Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano pra trazer um vlogzinho diferente, beleza? Eu quero que vocês assistam esse vídeo completo pra vocês entenderem o que que tá escrito no título, beleza galera? Que o canal, esse pode ser o fim do canal, beleza? Esse pode ser o fim do canal, por quê? Manos, tá acontecendo uma parada muito bizarra do YouTube, muito bizarra mesmo E eu quero explicar tudo pra vocês aí que não tão por dentro do assunto, então assista até o fim Mas antes de eu explicar mano, eu tenho que falar pra vocês que eu estou com um canal novo, beleza? Tô com um canal novo e o nome do canal é Hora do Jogo, beleza? O primeiro link da descrição vai ser o link do canal novo, já tá com banner, já tá com foto Mas não tem nenhum vídeo ainda, eu vou postar lá, beleza? Vou postar lá Vai sair um vídeo por semana lá naquele canal, um vídeo por semana só Porém vai ser um vídeo muito elaborado, vai ser um vídeo... é de gameplay, tá galera? Vai ser um vídeo com muito meme, vai ser um vídeo de zoeira, à vontade Não vai ter vida de jovem, não vai ter vida do crime, não vai ter vida real, vida de patrão Naquele canal lá, beleza? Essas séries é só aqui no canal TJ Gamer No canal Hora do Jogo vão ser jogos variados, beleza? Offline, beleza? Jogos que a gente vai jogando na história E zoando à vontade Então eu tô anunciando aqui porque eu sei que tem muita gente que é fã de verdade E gosta de me acompanhar Não só o Vida de Jovem Gosta de acompanhar tudo o que eu faço Então clica no primeiro link da descrição, você que é fã de verdade E se inscreva lá, beleza? Se inscreva lá Não vou pedir pra todo mundo ir não Porque número de inscritos pra mim não faz diferença Ah, eu tenho bastante inscritos... não Beleza? Em questão do canal novo Eu quero mesmo só quem é fã e quem vai assistir mesmo Todo vídeo que eu postar, eu quero que vá pra lá e se inscreva, beleza? Eu quero só os fãs de verdade Então, primeiro link da descrição, corre lá no meu canal novo e se inscreva, beleza? Você que é fã de verdade e gosta de acompanhar tudo E não só as séries de Vida de Jovem, Vida Real, Vida do Crime e etc Beleza? Então, esse é o anúncio O primeiro link aí é o meu canal novo E galera, agora vamos pro assunto importante O negócio é o seguinte Saiu uma nota aí um tempo atrás Um tempinho atrás que eu falo assim Coisa de duas semanas atrás Que o YouTube ia estar desmonetizando canais de público infantil Mano, isso é uma bizarrice total Total Uma bizarrice que eu vou te falar, mano Tipo assim, pode acabar com muito canal Muito canal pode acabar por conta disso Porque isso é um trabalho, galera Eu não faço mais nada da minha vida A não ser fazer lives e fazer vídeos pro YouTube Eu não faço mais nada Se o YouTube parar e dar dinheiro Eu vou ter que parar com o YouTube E aí arrumar um emprego ou alguma coisa assim Entendeu? Então, isso que eu quero dizer pra vocês Mano, o YouTube, ele tá muito bizarro Ele tá querendo fazer isso e não confirmou nada ainda Não confirmou nada ainda Mas tá um alerta Que daqui quatro meses eles vão dar o verídico Entendeu? Vão dar a palavra final Então, a gente tá torcendo pra isso não acontecer, mano Porque esse canal aqui Como esse Como outros canais que vocês gostam também Que tem público infantil Vai acabar, mano Vai acabar Porque ninguém vai querer trabalhar de graça Entendeu? É legal fazer vídeo? É legal, mano É legal editar? É legal É legal jogar, é Mas ninguém trabalha de graça Tem gente que paga a conta Então tem que correr atrás do prejuízo, tá, galera? Galera, o negócio é o seguinte Eu tô pedindo a vocês Porque no meu canal Tá acontecendo uma parada muito, muito, muito bizarra E eu estou com muito medo Tipo assim Eu tenho, por exemplo, vida de jovem Eu postei e tava com 85 mil visualizações 85 mil E eu fico olhando toda hora, né, mano A página do meu canal fica aberta aqui Passou um tempinho Assim, eu atualizei a página De 85 mil Ele foi pra 80 mil Então, tipo assim O YouTube tirou 5 mil visualizações Isso é só do vida de jovem Imagina o que ele faz de todos os meus vídeos Entendeu? Eu conversei com o gerente do YouTube Ele chegou Falou bem assim Que isso aí pode ser um bug Ou pode ser o YouTube corrigindo visualizações Eu não sei O que que é isso Corrigindo visualizações Beleza? Porque, tipo assim Visualizações é visualizações, mano Visualizou, visualizou Não tem como você deixar de visualizar Entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma coisa errada Que não deveria acontecer no YouTube Tirar visualizações Entendeu? E, tipo assim, galera O sobrenatural que eu postei domingo Aconteceu a mesma coisa Tava com 26 mil Quando eu atualizei a página Tava com 23, mano 23 Então, tipo Isso, isso, mano Isso é uma parada muito Muito ruim, mano Isso é uma parada aqui Que acaba com o nosso ânimo Acaba com a nossa Com a nossa empolgação Entendeu? Então, tipo assim Eu peço a vocês, mano A vocês que gostam desse canal Não quer que acabe Beleza? Que não quer que acabe Que, mano Ajude mesmo Ajude mesmo, mano A gente pede Em todo vídeo Então, vocês já estão acostumados O ouvido de vocês Já estão vacinados Contra isso Já vocês Ele vai pedir pra dar like Vai pedir pra se inscrever Vai pedir pra compartilhar Então, eu não vou nem ligar Porque ele vai falar Mano, mas agora é sério Agora é muito sério, mano Sempre que for possível, mano Sempre que for possível Você deixa o like, beleza? Deixa o like mesmo Deixa o like Porque tá difícil, mano Tá difícil essa questão aí Do YouTube querendo trollar o canal O canal Os canais de games já foram Tipo A maioria foram trollados já Aí agora querendo arrancar A monetização Querendo arrancar o dinheiro Que a gente faz com o YouTube Por causa Não sei de que Fala que é proteção da criança Fala que é proteção da família Coisa que eu acho que não é, mano Eu acho que não é Entendeu? Então, tipo assim Se você, mano Se você É É inscrito Gosta do canal Quer que o canal continue Faça alguma coisa pra mudar, mano Aí você pode pensar Ah, mano Mas só eu fazer Só eu fazer Não vai fazer diferença nenhuma, mano Já tem um monte aí Não, galera Não, 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 não Você Uma pessoa Faz a diferença sim Faz a diferença sim Se você, mano Tá assistindo o vídeo Deixa o like Isso já fez a diferença Imagina se todo mundo Pensar assim Eu vou fazer a diferença Eu vou dar o like aqui pra ajudar Imagina Imagina se Tipo Cem mil visualizações Cem mil likes Nunca iria acontecer, né Mas imagina Se todo mundo que assistisse Deixasse o like Que maravilha que ia ser Imagina se todo mundo Que assistisse Se inscrevesse Eu já teria mais de Dez milhões De inscritos já, mano Porque tipo assim Meu canal Ele tá fazendo nove milhões Um tempo atrás Tava fazendo dez Onze E tipo Quarenta por cento Do canal Que assistia, né Não era inscrito Então Só fazer os cálculos Dez milhões Você tira quarenta por cento Fica seis milhões Beleza Então quatro milhões De visualizações Foram de pessoas Que não são inscritas Quatro milhões De visualizações Foram de pessoas Que não são inscritas Então galera Faz a diferença sim Beleza Se você não é inscrito Clique aí pra se inscrever Né, mano Que isso ajuda pra caramba Ativar aquele sininho ali Né, porque Às vezes notifica Às vezes não Então a gente Tem que colocar na mente Ah, onze É, meio dia Quinze e trinta E dezoito e trinta Tem vídeo no canal do TJ Todos os dias Menos domingo Beleza Domingo é só meio dia Porque é o sobrenatural Então tipo assim Se você colocar na sua cabeça Esses horários Você vai saber Que vai ter vídeo Beleza E manos A questão do like De compartilhar Que é principal, mano Compartilhar tá sendo Principal ultimamente Porque Não tá notificando Então tipo Únicas pessoas Que podem ajudar o canal São vocês compartilhando Porque se não notifica Você compartilhando Você tá notificando Uma pessoa Entendeu Então isso ajuda Isso ajuda muito Isso ajuda muito Então galera Esse vídeo é mais pra isso Porque tipo assim Essa história Do YouTube aí De tirar a monetização De canais infantis Que no caso A maioria dos gamers Beleza Essa história Pode acabar Com o canal O título aí Não é clickbait Mano Isso pode ser O fim do canal Galera Pode ser o fim do canal Não estou Afirmando nada Eu não estou Afirmando pra você Que isso é o fim Não estou mesmo Beleza Mas pode ser Mano Porque A partir do momento Que não tiver Me dando lucro Eu vou ter que parar Porque eu tenho Aluguel pra pagar Eu tenho Energia Eu tenho Telefone Eu tenho tudo 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 Então vou ter que procurar Um emprego Qualquer Na vida normal Entendeu Então tipo assim Vamos torcer Pra isso não acontecer Mano Vamos torcer Pra que o YouTube Tire isso da cabeça Que isso Que não passe mais Na cabeça dele Porque a maioria Não vai arrancar Não vai arrancar um dedo Isso não vai fazer Não vai fazer diferença Nenhuma na sua vida Mas você vai estar Ajudando a mim Entendeu E o canal Que você gosta De assistir Então a diferença Que vai estar fazendo Na sua vida É que você vai estar Ajudando Uma pessoa Então tipo Tudo que você faz Vem em dobro Pra você Então se você está aqui Pra prejudicar Você vai ser prejudicado Em dobro Se você está aqui Pra ajudar Você vai ser ajudado Em dobro Mais na frente Beleza Deus gosta de pessoas Com bons corações Então é isso aí galera É isso aí O aviso pra vocês Beleza Eu estou realmente Com medo Dessa decisão Do YouTube E eu peço Pra vocês Dar muita força Muito apoio Pro canal Beleza Não só esse Como todos os canais Que vocês gostam Beleza Fortalece mesmo Fortalece mesmo Porque antigamente Isso aí não era Muita coisa Mas hoje em dia Faz toda a diferença Você compartilhar Você ser inscrito Você deixar o like Isso faz toda A diferença Beleza E manos Lembrando Eu tenho um Instagram Arroba E a ETJ Me siga lá mano Que lá eu estou falando tudo Atualizando tudo Pra tudo Entendeu Me siga lá Que é muito importante Muito importante mesmo Pode crer Me siga lá A gente está quase batendo 100 mil lá também Então seria GG A gente faz um Um sorteiozinho De gift card Pra vocês Lá quando bater O 100 mil E é isso mano O aviso hoje Foi esse Eu estou triste Em avisar isso Pra vocês Porque a gente não sabe O que vai acontecer A gente não sabe O dia de amanhã Mas vamos torcer Vamos orar Para que isso Para que isso não aconteça Para que continue Tá galera Vão ser vídeos Vão ser vídeos de meme Então Tipo assim Corre lá mano E se inscreva lá Você que gosta de acompanhar Lembrando que lá Naquele canal Não vai ter vida de jovem Não vai ter vida de nada Beleza Vão ser jogos variados Então O aviso foi esse aí Muito obrigado A todo mundo que assistiu Mano Coloca a mão na consciência Mano Se você gosta do canal Ajude o canal Beleza Coloca a mão na consciência E vamos fazer isso aí galera Tamo junto É nóis E até a próxima